Então, é isso aí, vou tentar começar aqui essa tentativa de passar, de tentar adiantar as aulas de introdução aquântica. Vamos ver o que a gente faz aí, para tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa virtualmente, nem que seja improvisado, para já não ficar muito para trás, beleza? A primeira coisa que eu queria dizer é só para todo mundo se cuidar, se cuidem e tentem não ir para um caminho de fake news e de teoria de conspiração, é uma coisa muito fácil de acontecer. Então, só voltando lá, como eu falei para vocês, toda aula eu vou começar falando isso e hoje não vai ser diferente. Ah, e as aulas vão ser mais ou menos de 20 minutos cada uma, por limitação da câmera, de espaço na câmera. Essa aí é a solução, isso é um módulo, eu vou tentar tratar dessa forma. Então, teoria quântica, a gente está se baseando aqui em uma abordagem tradicional de Copenhagen, onde a gente parte de seis postulados, segundo Cohen. E eu vou escrever aqui do jeito que a gente já está escrevendo, como são cinco postulados, e aí a gente prossegue dessa forma, tá certo? Igual a gente já tinha convenado nas outras aulas. Então, a gente começa aqui com alguns postulados, igual a gente tem sempre feito, certo? O primeiro postulado aqui, onde que está a informação do sistema. O segundo, quais são os possíveis observáveis num certo sistema físico. Esses observáveis são dados por o que a gente chama de operadores emiteanos, depois a gente vai dar uma abordagem mais rigorosa sobre isso. O terceiro postulado, ele vai me falar quais são as probabilidades de encontrar uma partícula entre X e X mais DX. Então, a probabilidade é dada por esse camarada aqui. Quarto, a probabilidade de encontrar uma partícula entre X e X mais DX. A gente vai voltar nisso durante esse experimento. O quarto postulado é a equação de X, que me dá aí a evolução do seu sistema físico. O quinto postulado, que a gente está escrevendo dessa forma por enquanto, que a gente chama aí de postulado metido. Dado esse aí, a gente tem que construir nossa teoria, certo? Vou ir mudando aqui dos quadros, mas por enquanto eu vou nesse aqui. Mas, beleza, era isso aí que a gente estava fazendo na última aula. Bom, a gente começou a falar um pouquinho mais de física, a gente demonstrou que dado que a gente normalizar num certo estado físico, essa normalização, ela continua para todo tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente demonstrou que a derivada temporal da integral de A, módulo de A², módulo de C², DX, isso aqui é igual a Z. A gente demonstrou isso aqui na última aula, porque se eu souber que Psi é uma solução, uma equação de T-Reyer, o A Psi também é uma solução da minha equação de T-Reyer. Ela é uma equação linear, certo? A gente utilizou a equação de T-Reyer para resolver isso aqui. E aí tudo bem? Beleza? Aí na última aula ainda, a gente falou assim, ah, tá beleza. Se a gente está trabalhando com essa interpretação estatística, se esse sujeito aqui mede a probabilidade, eu posso calcular médias a partir desse sujeito, certo? Então, por exemplo, a gente começou, a gente trabalhou um pouquinho isso aqui. Então, a média da posição, do operador posição, eu vou começar a chamar isso dessa forma aqui, mas a média ou o valor esperado da posição de uma partícula, isso aqui é dado, dada essa interpretação estatística, isso aqui é dado por esse objeto aqui. Então, isso aqui a gente vai escrever isso dessa forma, onde aqui eu já estou omitindo a dependência da posição do tempo, que o tempo está implícito, que esse psi depende tanto da posição quanto do tempo. Esse aqui é x, dx, opa, x, psi, dx, certo? A gente está escrevendo isso aí dessa forma daqui a pouco, isso vai ficar um pouco mais claro, porque a gente vai estar escrevendo isso dessa forma. Então, se a gente resolver essa integral aqui, a gente consegue saber o valor esperado da posição da partícula. vocês calcularam isso naquele exercíciozinho que eu pedi, da densidade de probabilidade do oceano, e a gente se propôs a falar assim, beleza, vamos calcular aí o que a gente vai chamar de velocidade, entre aspas, do valor esperado da posição. Vamos calcular o valor temporal desse objeto aqui, do valor esperado da posição. Isso que a gente quer responder agora, quanto que vale esse camarada, está certo? Para isso, a gente fez aí algumas pontinhas, e a gente parou meio que na metade. Vou tentar lembrar aqui onde que a gente parou. Mas a gente utilizou um negócio que a gente tinha calculado na última aula, a gente utilizou esse resultado aqui, que a derivada temporal de modo de psi quadrado, isso aqui é igual a dx de ih cortado por 2m, é psi estrela ddx menos psi ddx, psi estrela. Então a gente mostrou isso aqui na última aula, quando a gente estava calculando esse camarada aqui, a derivada temporal do estado normalizado, e a gente encontrou isso aqui. E a gente prosseguiu isso, a gente utilizou isso para calcular essa derivada, e aí, se eu não me engano, a gente chegou, a gente tinha parado no seguinte, a gente sabe que, deixa eu escrever aqui o resultado do que a gente parou na última aula. Então, na última aula, na última aula, a gente parou no seguinte, que a derivada temporal do valor esperado de x, isso aqui é igual a a menos ih cortado por 2m integral de psi estrela ddx psi menos psi ddx, psi estrela dx, o que de menos infinito até infinito. certo? Certo? O que a gente vai fazer agora é integrar por partes esses dois sujeitos dentro da integral, que estão integrando aqui, e ver o que acontece. Beleza? Então, a proposta é essa. Então, integrando por partes, o que eu vou integrar? Integrando por partes, a gente tem o que? A gente tem que integrar uma psi estrela dp psi dx, dx de menos infinito até infinito, isso aqui vai me dar o que? Se eu chamar aqui dp psi dx dx de dv, então, meu v é o próprio psi, está certo? Então, eu consigo conhecer, esse psi estrela vai ser u, então, du vai ser o dp psi estrela dx dx. De forma que, essa integral aqui por partes, vai me dar esse aqui, psi estrela psi, de menos infinito até infinito, menos integral de psi dp psi estrela dx dx. Certo? Beleza? E a mesma coisa vai valer para o outro camarada aqui, quando eu trocar o estrela, que seria essa parte de cá, então, essa integral de psi dp psi estrela dx, de menos infinito até infinito, esse aqui é igual a psi estrela, psi menos infinito até infinito, menos integral de psi estrela dp psi estrela, opa, dp psi dx dx. Certo? Bacana! Isso aí é o que a gente, mais ou menos o que a gente tinha visto no anticoron, eu vou trocar ali para o outro quadro, só aguardo um segundo, para eu virar aqui, espero que esteja dando para ver aí direitinho, certo? Então aqui eu vou trocar aqui para o outro quadro para a gente continuar. Então eu vou juntar esses dois resultados lá em cima, certo? Ah não, só voltando aqui, vocês têm que notar o seguinte também, olha só para esse camarada aqui, psi estrela psi menos integral de psi dp psi estrela dx dx, certo? Esse sujeito aqui, psi estrela psi de menos infinito até infinito, isso tem que dar zero. Por que? A gente já tinha conversado isso dentro de sábado, porque a gente tem que, a gente está esperando funções que a gente chama de funções quadrados integráveis. Então no infinito, tanto é psi quanto é psi estrela, no infinito ou no menos infinito, esses caras têm que cair para zero. Então esse termo e esse termo aqui vão dar zero, certo? Então vamos pensar aqui comigo o seguinte, deixa eu só, deixa eu só mudar aqui, talvez aqui vai ficar melhor para enxergar, estou pensando aqui isso, se eu colocar aqui no meio, talvez assim fica melhor para enxergar, certo? Como isso aqui é um teste também, a gente vai aprendendo. O que eu estou querendo dizer é que esse objeto aqui vai ser zero, e esse objeto aqui também vai ser zero, certo? Esse resultado é integral, é isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se ficou bom aqui. Não, acho que está dando até para acompanhar. Vou trocar aqui para outro quadro, que aí a gente aproveita, mas olha só, anota o seguinte, essa derivada que a gente se propôs a calcular aqui, ela me dá essa, ela está me dando essa integral, certo? Que é composta por essas duas integrais, essas duas integrais por parte, você me dá nesse termo e esse. Aqui eu tenho que, o resultado aqui, esses dois termos são zero, sobrou esse camarada e esse camarada, certo? Mas note só o seguinte, espero que esteja dando para enxergar certinho, note só o seguinte, essa, olha só, a derivada do valor esperado de x, é menos ih cortado por 2m, isso que é uma constante, que multiplica a integral de psi estrela dpsi dx, menos a integral de psi dpsi estrela dx. Agora, olha aqui para baixo, quem que é, quem que é a integral de psi dpsi estrela dx, que é esse termo aqui, é justamente o resultado me dando a integral de psi estrela dpsi dx, que é justamente esse termo de cá, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse, eu vou pegar esse termo aqui, certo? E vou usar o resultado dele, é isso que eu vou fazer, certo? Espero que esteja dando para entender aí, deixa eu virar aqui. Bacana. Então, o que a gente tem é, dpt do valor esperado de x, isso aqui está me dando, deixa eu copiar de lá, é menos ih cortado por 2m, deixa eu ver se está dando para pegar, tá, beleza. Menos ih cortado por 2m, integral de menos infinito até infinito, de psi estrela dpsi dx dx, menos integral de menos infinito até infinito, de psi dpsi estrela dx dx. Só que naquela conta que a gente é feito lá, que seria no caso esse resultado aqui, certo? A gente pode ver que esse camarada aqui embaixo, integral de psi dpsi estrela dx, isso está me dando menos integral de psi estrela dpsi dx, certo? Então vamos voltar aqui. Então esse camarada aqui, ele me dá justamente esse termo indicado, só com o sinal invertido. Então essa derivada do valor esperado de x dt, isso aqui é igual a menos ih cortado por 2m, que multiplica duas vezes a integral de menos infinito até infinito, de psi estrela dpsi dx dx, certo? Bacana, né? Show de bola. Agora eu tenho aqui o 2 e o 2, eu não vou poder cancelar esse 2 com esse 2, porque posso, né? Não vou fazer nada ilegal recortear esse 2 com esse 2 de cá. E esse menos ih aqui eu vou passar lá para baixo, por convenção, a gente fica evitando esse sinalzinho, está certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho que ter essa derivada do valor esperado de x dt, isso aqui é igual, vou passar esse constante lá para dentro, eu vou deixar 1 sobre m aqui, certo? É 1 sobre m, integral de menos infinito até infinito, e eu vou só reescrever essa integral de outra forma. Isso aqui é psi estrela, h cortado sobre i, certo? d dx, psi dx. Sendo que isso aqui não é um sinal de multiplicação, é que esse objeto está operando em cima de psi, certo? A gente pode pensar isso dessa forma aqui, esse objeto aqui, eu só estou colocando em parênteses para depois a gente associar esse cara a uma coisa que a gente conhece, isso é um princípio de correspondência, a gente vai associar esse camarada ao operador, só que esse sujeito aqui está operando, ele está operando em cima de psi, certo? Ele está fazendo esse cálculo aqui, é bacana, então olha só, isso aqui aparenta muito como uma velocidade, vocês compõem? A derivada temporal de uma posição, o valor esperado da posição, mas é a derivada temporal de uma posição, certo? Eu tenho a velocidade, alguma coisa dividida por m, classicamente, vou escrever isso aqui em um bem cantinho aqui, basicamente, lá na física clássica, a gente definir o momento, aqui eu estou fazendo uma dimensão, então eu vou manter uma dimensão, o momento era mv, então velocidade é p sobre m, certo? Então aqui eu tenho um objeto, vou circular esse camarada aqui, eu tenho um objeto aqui, que ele, eu tenho um sujeito, que aparenta ser uma velocidade, eu estou tirando o valor esperado, mas é o que eu tenho na quântica, eu tenho um objeto dividido por m, a gente vai associar esse objeto aqui, e esse objeto aqui tem a mesma cara no valor esperado, se vocês notarem, olha só, o que era o valor esperado? o valor esperado de alguma, do x, por exemplo, que a gente calculou, era o psi estrela, vezes o x, vezes o psi, certo? Eu vou até voltar aqui, para vocês olharem aqui, o que eu estou falando é esse aqui, é esse termo aqui, o valor esperado de x é o que? É o psi estrela, x, psi, integral de psi estrela, x, psi, certo? esse camarada aqui, que a gente acabou de descobrir, ele também tem uma cara de um valor esperado, de fato ele é, isso aqui vai ser o que? Isso aqui é o psi estrela, um objeto, um operador, e o psi, está certo? Está sendo integral disso, isso a gente pode falar que é o valor esperado, vai ser o valor esperado de que? Aí aqui entra uma outra situação implântica, que a gente tem que fazer uma analogia com coisas clássicas que a gente conhece, certo? Qual coisa clássica que a gente conhece? Qual objeto clássico? Que a gente conhece que é, que ele dividido pela massa, me dá uma certa velocidade, é justamente o momento linear. Então a gente vai chamar esse objeto aqui, do valor esperado do momento linear, sendo que esse objeto que eu coloquei em parênteses, vai ser o próprio operador do momento linear, está certo? E isso acaba sendo importante para a gente. Eu vou virar aqui de novo, para a gente propagar a linha e prosseguir. O que eu estou fazendo? Então bacana, olha só, vamos lá, O que eu estou querendo dizer? Então qual conclusão que nós chegamos? Nós chegamos na seguinte conclusão. A derivada temporal do valor esperado de x, isso aqui vai ser igual a 1 sobre m, desde o que eu vou chamar, desde o que eu vou chamar de valor esperado desse objeto aqui, certo? Certo? onde esse valor esperado desse objeto, onde esse valor esperado desse objeto, daqui a pouco a gente vai fazer essa correspondência com alguma coisa clássica que a gente conhece, isso aqui é integral de psi estrela, esse camarada que eu chamei de h cortado sobre i, de dx, x, de menos infinito até infinito, certo? Isso aqui, ele tem unidade de um aumento linear, e a gente associa isso a uma taxa de variação desse valor esperado da posição. Então a gente utiliza o que a gente chama, um quântico a gente chama de princípio de correspondência, e a gente corresponde esse objeto quântico, esse operador quântico, a uma quantidade clássica que a gente conhece, certo? Essa é que é a ideia. Então, assim como o x representa a posição é o operador P, que é igual a h cortado sobre d, dx, vai nos apresentar, vai corresponder ao o operador o operador P, ele vai corresponder à quantidade clássica. Quantidade clássica não mesmo, né? Mais que isso, mais que isso, esse P aqui, ele corresponde a essa quantidade clássica que a gente chama de não mesmo mesmo. Mas um pouquinho mais que isso, lá para frente, quando a gente for estudar partícula livre, a gente vai mostrar que esse operador P, se a gente fizer a evolução do estado, utilizando esse operador P, o que esse operador P faz é transladar o meu estado. Transladar no seguinte sentido, se eu tiver uma função gaussiana, por exemplo, aqui, está parada, certo? O psi, x e t. Se eu aplicar esse operador P nessa função do oceano, o que eu obtenho é uma função deslocada. Ou deslocada para a direita, ou deslocada para a esquerda. Depende de quanto que eu estou transladando. Isso aqui vai estar relacionado ao operador unitário de translação, tá certo? Ele vai ser gerador, operador, translação. Então, essa função minha, ela vai mudar, por exemplo, para cá. Dependendo de onde que eu tiver, de como que eu atuar com esse operador de translação. Isso aí depois a gente vai ver isso com um pouco mais de calma, só para vocês terem uma noção maior dessa correspondência. Momento linear, quantidade de movimento, ela está medindo tanto que um objeto clássico ela está transladando. Aqui vai estar relacionado ao gerador desse operador que a gente chama de operador de translação. E aí, mais que isso, espero que esteja dando para ver tudo lá. E aí, mais que isso, deixa eu voltar para cá agora e apagar ali. Então, até aqui está tranquilo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Mas aí, beleza. Então, olha só, a gente associou, a gente associou, a gente associou o operador que tem a ver com a derivada espacial da minha função de onda. A gente associou isso ao movimento angular. o que eu estou querendo dizer é a gente vai chamar esse movimento linear como sin h cortado sobre i d dx. Se vocês lembrarem lá do postulado 2, ele vai me falar que observáveis estão relacionados aos operadores, operadores de 20 anos. Depois a gente vai conseguir, inclusive, demonstrar que esse objeto é aquele operador de 20 anos. Certo? Mas, por enquanto, vamos só. A gente está estudando agora para o sítio de correspondência. Então, esse movimento linear a gente vai caracterizar por isso, isso aqui me dá o valor esperado do movimento linear como sin h integral e psi estrela. Esse camarada, só que eu substituo ele por esse sujeito aqui, d dx psi dx. E aqui vale uma coisa para tomar atenção. Para vocês que falarem tempo nesse aqui. A ordem é essa aqui, psi estrela, d psi dx. Primeiro sempre vem psi estrela, para depois vem o psi. a gente vai sempre colocar o objeto que a gente está querendo calcular o valor esperado no meio, tá certo? A regrinha é essa. A regrinha é essa porque vocês viram que a conta foi elaborada dessa forma. A gente sempre vai pegar o objeto que a gente está querendo calcular no meio, a gente fala que a gente está ensanduichando, o apariado é isso, a gente está ensanduichando o nosso operador. Então, se eu quero calcular o valor esperado de algum operador qualquer, eu coloco aqui o psi estrela primeiro, isso que eu quero que vocês lembrem, o psi estrela primeiro, o operador, depois o psi. A sequência é essa, foi o jeito que foi construído, tá certo? E aí, mais que isso, dado uma função, a gente calculou isso para o P, é isso que a gente está chamando de P. Mas agora, dado uma função qualquer da posição do momento, eu consigo calcular agora todo e qualquer valor esperado, no princípio, claro, depende, porque algumas funções são mais chatinhas, ou conhecidas, mas é possível a gente calcular todo o valor esperado, desses operadores nossos. Tá certo? Então, só concluindo aqui, concluindo, nós comparo, calculamos, o valor esperado, esperado, de uma função de x e p, procedemos da seguinte forma. A gente vai calcular o que, a gente costuma chamar isso de sanduíche, eu não estou errado se eu não chamar de sanduíche, a gente está em sanduichando, quando a gente for ver a notação de braiket, isso vai ficar bem nítido, se eu tiver uma função q de x e p, essa função q pode ser qualquer coisa, por exemplo, energia cinética, por exemplo, energia e assim por diante, esse q de x e p, isso aqui pode ser qualquer função, igual vocês calcularam aquele x quadrado, certo? do lado da densidade de probabilidade de oceano, esse cara aqui vai ser integral de menos infinito até infinito, de psi estrela, isso que eu quero alertar para vocês, a ordem é sempre essa, eu vou colocar aqui a minha função, só que onde tiver x, eu substituo por x, posição, e onde tiver momento, na minha função, eu vou calcular aqui h quadrado sobre d dx, isso aqui é aplicado no psi dx, qualquer valor esperado é calculado dessa forma aqui, está certo? tudo e qualquer valor esperado é calculado dessa forma, tem vários exercícios para vocês fazerem disso, só que a gente vai fazer isso algumas vezes durante esse clima, calcular esse tipo de valor esperado, então eu estou querendo que vocês parecerem essa só é, a ordem é essa, a ordem é essa porque eu estou obrigando não, porque foi como a gente trabalhou o cálculo, a gente coloca essa estrela, coloca a minha função, onde tiver o x, chapéu, eu coloco x, se tiver x quadrado, vai ser x quadrado, certo? se tiver momento, se tiver energia cinética, que é p2 sobre 2m, certo? energia cinética é p2 sobre 2m, energia cinética, p2 por 2m, o que eu faço? eu substituo esse camarada aqui, h quadrado sobre onde tiver o p quadrado, tá certo? e aí a gente calcula isso em cima do psi, a gente opera, a gente realiza essa operação em cima do psi e faz integral, e assim que é a sequência de como calcular esses valores esperados, isso aqui encerre esse capítulo 1, o capítulo 1 então está encerrado nesse momento, tá beleza? vamos ver se vai dar certo esse vídeo, que aí a gente vai continuando dessa forma aqui, falou!